Tira as suas mãos a Ele com toda a honra, com toda a devoção, com toda a gratidão Comece a encher este lugar de adoração Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim Este é o meu pão Este é o meu pão Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti E eu Eu perdi Perdido estou sem Ti Rei dos Reis E Senhor Te entregamos Te entregamos Pegue as suas mãos a igreja Jesus Meu prazer é Te Meu prazer 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 Amor 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fogo Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso Meu Senhor em Suas mãos Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais para onde eu Te encontro No lugar Aos Teus pés me rendo Quero ver Oh Deus Nós queremos Tu amor Oh Deus Tua beleza Oh Deus Tu és Diga Sua voz a Ele Pai, eu amo Sua presença Eu seguro em Suas mãos Confio em Suas mãos Confio em Suas mãos Confio, confio, confio Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar certo Aos Teus pés me rende Silêncio 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 É você e Ele Esta noite Diga Quero ver Eu quero Eu quero ver Quero ir mais fundo E quero ir mais perto Aonde eu Te encontro No nosso, no nosso lugar Aos Teus pés Quero ir mais perto Quero ver Oh Deus Com toda a Sua fome Com toda a Sua sede Diga Tudo o que eu mais quero é Te ver Tua majestade é real Tua voz é real Eu sei Tudo o que eu mais quero é Te ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Tu és, tu és e não há outro Tudo o que eu mais quero é Te ver Nem tudo é com sua glória e poder Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu te encontro No melhor lugar Oh, aos teus pés Se renda, se renda aí nessa noite Quero ir mais perto Pegue as suas mãos ao rei Jesus Quando você ergue as suas mãos Não faz parte de um protocolo dentro da igreja Biblicamente, com o seu corpo Você está louvando a Deus Quando você ergue as suas mãos Você está louvando, dizendo Senhor, eu me rendo E esse é o primeiro passo da presença de Deus Se renda, se renda Feche os seus olhos Você sabe como você entrou neste lugar E Ele também Eu quero te dizer que Ele te vê Ele te viu e Ele te vê Isso, Ele conhece tudo Ele sabe de tudo E mesmo assim Ele está aqui essa noite Dizendo, vem, vem a meu encontro Você não veio para um evento Você veio para um encontro Um encontro para transformar a sua vida Um encontro para te preencher Um encontro para te encher mais E deixa eu te dizer que existe mais de Deus Mais que ontem Mais que ontem Nós queremos mais Nós queremos mais Nós queremos matar a nossa carne E nessa noite dizer Eu preciso Eu tenho fome e sede Eu quero o meu pão de cada dia Eu quero a minha porção de hoje Eu quero a minha porção de hoje Jesus Receba tudo É teu Tu és o centro Tu és o centro Deus Nós viemos Nós viemos Mais uma vez Te dizer o quanto Nós te amamos O quanto tanto Nós te adoramos Levantamos o seu santo nome Levantamos o seu santo nome Jesus 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 O seu nome tem poder O seu nome tem poder Declaramos santo Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Com a sua glória E toda a glória E toda a glória E toda a glória E toda a glória Seja Jesus Flua, flua neste lugar Espírito Santo de Deus Nós te amamos Nós estamos aqui Tão sedentos em ti Vem, ó Deus Vem, ó Vem, ó Vem, ó Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Sim, Deus quer ouvir, todos querem ouvir, ó Deus, nós queremos, estamos esperando, estamos te abandando, com Seu poder, com Seu poder e glória a Deus. Com toda a sua fome e sede, igreja, nós estamos aqui nos sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Quantos querem, quantos querem? Diga! E então vem me incendiar, meu coração, teu altar. Querem ouvir o som do céu, tua glória, meu Deus. Vem, então vem me incendiar, meu coração. Querem ouvir, eu quero ouvir. Vem, 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 soberano, e não há outro como Tu, e não há nada que se compara a Ti, Deus. O Senhor, te damos honra, meu coração. O Senhor, te damos honra. O Senhor, te damos honra. Te dou a você, santo Deus Te dou a você É sempre a lei Nós te damos, te damos Tudo, tudo Te dou a você É sempre, sempre, sempre a lei E então vem me incendiar Meu coração, meu teu altar Quero ouvir, quantos querem, quantos querem Outro amém Te damos honra Te damos honra Te damos honra Te damos honra Você pode pedir as suas mãos a ele essa noite Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos Feche os seus olhos E fique à vontade Você está no lugar da sua habitação No lugar que Cristo conquistou na cruz por você Pegue as suas mãos Não tenha pressa Não se preocupe com o protocolo Seja livre Seja livre Feche os seus olhos Aproveite esse lugar Desfrute da presença de Deus Desfrute deste lugar Você é filha Você é filho amado Isso, deixa o Pai Se revelar a você Essa noite De uma maneira nova E poderosa Deixa, deixa As escamas Dos seus olhos Caírem Você precisa Ter a revelação De quem ele é Você precisa Ter a revelação De quem ele é Por isso Receba a revelação Desse amor Receba o poder Desse amor Essa noite Deixe o Espírito de Deus Te guiar Deixe o Espírito de Deus Te guiar Seja livre Seja livre Você não está preso Ao seu passado Você não está preso A nenhuma palavra Você não está preso A nenhuma condenação Porque se você crer em Jesus Nenhuma condenação Há Ele te fez livre Ele te deu o acesso De filho Não existem algemas Não existem algemas O seu passado Não te aprisiona mais Você é dele Você pertence a alguém Você pertence a alguém Você pertence a ele Você não é mais um Nessa multidão Você pertence a ele E ele te diz Vem 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 como você está Mas vem Venha o meu encontro Venha o meu encontro Eu sou o Yeshua Eu sou o Yeshua Eu sou o seu Deus Eu sou o Deus Que criou os céus E a terra Eu sou o Deus Que ressuscitou O terceiro dia E vive E vive E vive Eu sou o Deus Emmanuel Eu sou o Jeová Jilê Eu sou o Deus Poderoso Que não dorme Que não falha Que não muda Que não erra Eu sou o seu Pai Eu sou o seu Pai Eu sou o seu Deus Vem 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 Aba, eu estou indo Aba Aba Eu reconheço o Seu amor Eu reconheço o poder desse amor Que cura as minhas feridas Que faz tudo novo Que faz tudo novo Espírito Santo de Deus Amigo, Espírito Santo Flua, flua como um rio Como um rio Como um rio Como um rio neste lugar Flua como um rio Que cura Que salva Que liberta Nós cremos Nós cremos Seja batizado com fogo Essa noite Com fogo Com fogo Com fogo Não temerei Mal algum Eu não temerei Não temerei Mal algum Não temerei Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Nada mais me prende Nada mais me prende Você pode erguer as suas mãos Como uma criança Você pode erguer as suas mãos Como se fosse a primeira vez Você pode erguer as suas mãos Aquele que era Aquele que é Aquele que será pra sempre O seu Deus O seu Senhor Isso Se lance como uma criança Se lance como uma criança Não tenha medo Não tenha vergonha Sem reservas Sem reservas Se lance Se lance Diga Pai eu vou Pai eu vou 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 Abra sua boca Abra sua boca Comece a encher este lugar De oração Igreja Igreja se posicione Igreja se levante Nesta noite Filhos Filhos Salvos 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 Chega 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 Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas O poderoso Deus essa noite Diga! 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 Ele toda foi aérea Sempre, sempre, sempre E sempre amei, e sempre amei Na mão, na mão, na mão, na mão de Deus Ele veio vestido em glória Poderoso, exaltado Ontem, hoje, sempre E sempre, eternamente Porque não é o outro Porque é de viver Posso crer no ar Porque me deu Temor Só é você que tem a certeza A certeza disso, diga Mas eu pensei Eu sei Ela está Está nas mãos Aleluia Aleluia Ele vive Ele vive Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer Eu posso crer Não, não temerei Mal algum Mas eu pensei Eu Eu sei Ela está Santo Santo É o Senhor Deus Ele em breve voltará Ele em breve voltará Ele em breve voltará Tu és Santo 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 Deus Meu Senhor Deus Amém 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 Uma beleza na sua presença, existe uma Eu quero te lembrar que Não existe nenhum lugar que você consiga Fugir da sua presença Você pode tentar se esconder Você pode tentar fugir Mas nós fomos criados Dele, nós nascemos de Deus Então, você foi feito Você foi criado, moldado Para adorar a Deus Adorar ao seu Criador, aquele que te formou E enquanto você não descobre o poder da adoração Você procura em tantas coisas, em tantas pessoas Em tantos lugares, algo para satisfazer isso Mas você é imagem e semelhança Quando você adora a Deus É a coisa mais natural que você pode fazer É a coisa mais Que fala mais sobre a sua essência Não é algo que você faz É quem nós somos Nós nascemos Para adorar a Deus No céu Não haverá mais choro Não haverá mais dor A nossa adoração vai ser diferente Mas enquanto nós estamos aqui na terra Nós iremos adorar a Deus Acima da nossa dor Acima de todas as perguntas Acima de toda insegurança Acima de todas as perdas Porque quando você adora Você vive Você vive Eu quero te convidar Você fechar os seus olhos No seu lugar Ele está aqui Não é uma emoção Que você está sentindo É o seu coração pulsando Por ele É o seu coração pulsando Pelo seu Criador Aquele que formou cada detalhe seu É isso, é isso É a eternidade É aquilo que não se paga Aquilo que não tem preço Aquilo que tem um valor de sangue É a eternidade É a eternidade Você está sentindo o céu na terra Você agora está sentindo o céu na terra Você está saindo dessa realidade Do normal Do natural Você está saindo do raso Você está saindo do óbvio Você está saindo do humano E agora você está visitando o sobrenatural Você está visitando o sobrenatural Você está visitando o céu na terra 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 Je disseram do céu na terra A meta A longo prazo Eu tentarei Terei A minha massa Je disseram do céu na terra Eu tentarei Sobre todo o nome é o Seu Tu és digno do louvor E eu cantarei De o meu Deus Regue as Suas mãos, diga Sobre todo o nome é o Seu Santo és Tu és digno do louvor E eu Com grande Em uma só voz ao Rei Jesus Quão grande é o meu Deus E todos vão te saber E todos vão te reconhecer Quão grande Ele é Ele é Ele é Ele é Tu és digno do louvor E eu cantarei Tu és digno do louvor E eu cantarei Eu em todos vão Quão grande Amém 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 iamo Amém Poderia estar em qualquer outro lugar Mas Sua glória me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Sua glória me atraiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Sua glória Mas que em mim Pegue a Sua voz ao Seu amor essa noite Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas Sua glória me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas Sua glória Mas Sua glória Oroba Cheireirei calabaz Pegue as Suas mãos igreja Pegue a Sua voz É que a sarça pegou fogo e não se consumiu É que a sarça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração que descobriu 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 Que um dia com Sua glória Um dia com Sua glória vale mais que mil Vale mais, vale mais que mil Que qualquer outro bem Que qualquer outra riqueza Tu és o meu bem mais precioso Quantos são apaixonados por Sua presença Pegue as Suas mãos Pegue as Suas mãos É você e Ele É você e Ele, igreja Diga Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua presença Eu não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença Não me vejo sem a Tua Eu não me vejo não Atraído pela Tua presença Eu não me vejo sem a 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 Tua presença Essa chama não me vejo sem a Tua presença Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga e não se apagará Pega a Sua voz com fome e diga Essa chama não se apaga e não se apagará Nós somos a igreja O povo de Deus O povo de Deus Essa chama não Não, não Aplauda a sua presença Aplauda a sua presença Aplauda a sua grandeza A sua beleza A sua beleza Aplauda, aplauda, aplauda A razão da nossa vida Aquele que era, aquele que é E será pra sempre Sempre, sempre De geração em geração De geração em geração E todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que sou doente O que marca A nossa vida Não é uma música O que marca a nossa vida É a presença de Deus É esse encontro Que ninguém pode ter No seu lugar Ninguém podia Ir ver a sarça No lugar de Moisés Ele precisava ir Depois de tudo O que aconteceu No Egito Demorou 40 anos Pra esse encontro Acontecer Talvez Moisés Já andava Sem nenhuma esperança Ele pensou Que o resto da sua vida Ele estaria ali Trabalhando pro seu sogro Escondido Escondido Seria o fim dele ali Mas um dia Ele estava andando Não era um dia especial Era um dia normal Mais um dia Mas de repente Ele viu uma sarça Que pegava fogo E não se consumia E ele não sabia Muito bem Como agir com aquilo Ele teve medo De morrer Ele teve medo Mas ele venceu O medo E disse Tá bom Eu vou Eu vou com a minha sandália Eu não sei como que é Eu vou E aí Deus já começa A ensinar pra ele Olha Tira as suas sandálias Porque aqui é um lugar santo Ele vai entendendo Como funciona A presença de Deus E o que eu acho mais lindo Sobre esse encontro É que Deus Fala tudo o que Moisés Ia fazer Todas as coisas que ele iria Todas as coisas grandiosas Que ele iria fazer Ele ia ser o libertador De um povo Mas O que transformou A vida de Moisés Foi a presença de Deus Porque lá na frente Depois de ele ter tirado o povo Deus não começa a se agradar mais Das atitudes do povo de Israel Ele disse Olha Moisés Vocês vão pra terra prometida Mas eu não vou mais com vocês Eu vou mandar um anjo E vocês vão com ele E Moisés Diz Sem a sua presença Eu não vou Sabe o que Moisés disse? Eu prefiro ficar aqui Eu prefiro ficar aqui No deserto pra sempre Do que ir pra terra prometida Sem a sua presença Nós precisamos Entender o valor Que existe neste lugar O poder que existe neste lugar Na presença de Deus Porque Tudo vai passar Tudo passa Mas a história que você escreve com Cristo É pra toda a eternidade Então em nome de Jesus Que todas as vezes Que nós nos reunimos Como família Como igreja Que nós possamos Valorizar a presença de Deus Honrar a presença de Deus No seu dia a dia Não se esqueça Que Ele está com você Então honre a presença de Deus E que você viva As experiências mais poderosas Com o Senhor Amém? Você pode erguer as suas mãos Ao nosso amor Essa noite E eu quero te convidar A você só agradecer Só agradeça Você tem motivos Pra agradecer a Deus Você sabe Onde você estaria Se não fosse o amor de Deus Você sabe Onde você estaria Se não fosse a sua presença Então ergue as suas mãos E só agradeça Agradeça pelo privilégio De desfrutar Da beleza Da grandeza E de Deus Sabe Agradeça Pelas orações respondidas Por todas as coisas Que você vive hoje Que você orou um dia Que você clamou Um dia pra acontecer E hoje você vive Esse milagre Sabe Se alegre Sabe Comece a voltar Voltar Traga a sua memória Aquilo que te traz Esperança Sabe Agradeça a Deus Pelas coisas que você já tem Já tem Agradeça a Deus Pela sua família Agradeça a Deus 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 Em ti Eu sei Eu sei quem tu és Eu sei quem tu és Eu bem sei Eu bem sei Que tudo podes E nenhum dos teus planos Podem se frustrar Eu bem sei Eu bem sei Eu bem sei Eu permaneço confiando Eu permaneço confiando Permanecendo na rocha Permanecendo em Cristo Eu permaneço confiando Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Todos estão prontos Para receber Diga Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Em sua voz Com autoridade, igreja Com fome e sede Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar Isso, isso, dia Profetizo sobre a sua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua família Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, a morte vem santo O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste Você que tenha certeza disso essa noite, diga És invencível Tudo é teu Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Oh, vem, enche-me, até teus cantar, derrama a sua glória Eu já coloquei as minhas vestes Estou só te esperando Vamos Maranata, Maranata Ele tem que ir Vai e vai Ele tem Vai e vai Vai e vai Vai e vai E eu não imaginava Que era lindo, sim, meu noivo Eu abro, pode entrar Pode morar aqui Eu abro, pode entrar